Por minhas palavras eu sei Tudo pode acontecer E essa verdade guardei Pra eu nunca me esquecer Que com elas eu posso abençoar Ou quem sabe trazer maldição A palavra que sai pela mão Brota no coração A palavra que é bendita É como um rio que lava por dentro Transforma a vida Muda o sentimento E traz a esperança Que um dia acabou Então quando abrir a boca Só use palavras pra pensar O que vai viver pode um dia voltar E o que plantou Você vai colher Não deixe o mal te vencer É como um dia Quando abrir a boca A vida É como um dia Obrigado.